Olá, boa tarde. Olha quem chegou aqui. Novo produto para testes do Dicas Mobile. Então, eu já não sabia o que ia parar o canal, só que eu voltei. Talvez não volte para sempre, mas eu voltei. Olha o que chegou aqui, LG Volt. Então, esse que é um intermediário da LG, hoje eu vou fazer o unboxing dele. Estou programando bastante coisa para o canal nova, unboxing e review deste celular, unboxing e review do Redmi 2 da Xiaomi, e também vou fazer um comparativo dele com o Redmi 2 e o Zenfone 5, que é o celular que eu tenho. Então, ele não vem com lacre, a caixa dele é de... Vamos ver como é que abre isso aqui. Como será que abre isso? Vamos lá, gente. Abre a caixa. Aqui. Vem lacre, sim. E eu achando que não tinha lacre. Ah, descobrimos o segredinho. Vamos falar mais um pouco da caixa. Aqui vem uma foto dele, do Redmi 2. Esse do Volt. Nada a ver com o Redmi. Aqui vem algumas especificações. Tela 4.7 curva, processador quad-core 1.3, câmera de 8 megapixels e tecla traseira, os smart buttons. Daqui diz que ele tem, no caso, TV digital, dois chips, o Kino-code e o Bluetooth. Abrindo aqui, então. O que vem já, que eu já quase destruí a caixinha dele. Vem o aparelho. Não sei se ele tá sem a bateria, mas sem a bateria ele é muito leve. Aqui vem esse plastiquinho na frente, que depois vai ter que tirar. O que mais que vem? Abrindo esse embaloquinho aqui. Vem um carregador com porta USB. Vem um cabinho de dados com porta micro USB e USB. Vem também fones básicos, fones básicos da LG. Um dos mais simples, acho que é o modelo mais simples que ela tem. Que vem quase todo o celular dela. Vem a bateria. A capacidade da bateria dele. Vamos dar um foco aqui. É 2040 mAh, a capacidade mínima. Como dá pra ver aqui, ó. 2040. O que mais que vem na caixinha? A caixinha é bem simples, um papelão bem vagabundo, digamos assim. Vem um manual do modelo H422 TV. E essa é a versão da LG Volt com TV. Vamos dar uma olhada no aparelho. A tela dele curva. É muito pouco curva, não dá quase nem pra perceber. Aqui vem esse plastique aqui na frente, que diz as mesmas informações de fora. Aqui já tá meio aberto. Que bom, porque daí fica até mais fácil pra colocar a bateria. Vou colocar a bateria aqui. Aqui tem, então, o espaço pro chip 2. Aqui pro... Pro chip 1 e pro micro SD também. Aqui os smart buttons. Tem uma texturinha aqui, bem bonita. E a câmera. Vamos fechar aqui. Então, na parte da frente vem só a tela. Ele não tem nenhum botão frontal. Tem a câmera frontal aqui. Vocês não vão... Aqui, ó. Câmera frontal. O alto-falante. Em cima tem o microfone secundário e a entrada pra fone de ouvido. Atrás, como eu já falei, o smart button, o flash, o símbolo da TV digital, LG. E o alto-falante, bem bonitinho. Esses quatro quadradinhos. Aqui vem o micro USB e o microfone principal. Desse lado não tem nada e desse lado não tem nada. Por que não tem nada? Porque a LG coloca os botões na parte traseira. Daí não precisa colocar na parte dos lados. E aqui também tem a ranhura pra abrir a tampa traseira. Esse é o modelo branco. Ele tem uma textura. A textura dele é daquelas que faz barulho. E eu achei ele bem bonito. O resto vai ficar pro review. Aguardem. Espero não demorar muito pra postar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.